Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para tiro curto aí no Cartola FC. Então vinga com a gente até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreveu no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo. Bora lá, pega essas dicas! Primeiramente, lógico, vamos falar da 27ª rodada dos jogos, né? Antes de montar o nosso time tiro curto lá no Cartola FC, tá? Mas eu tenho que te dizer algo muito importante. Nas últimas duas rodadas aí, SG tá difícil de conseguir, os times têm marcado gols aí. Então, veja bem, só teve 7 SG nas últimas duas rodadas. 3 na rodada 25 e 4 na rodada 26. Então tá difícil de escolher, ou seja, de 20 clubes ali, em suma maioria 80, 85%, quase 90% perdendo o SG. Então é muito difícil de escolher, então fica atento nesse vídeo, pega as dicas aí pra realmente você imitar no tiro curto. Então bora lá! Primeiro jogo aqui a gente tem Havaí contra o Atlético Mineiro e aí eu já vou te dar uma informação importante. Claro que o SG do Atlético Mineiro é um dos melhores, mas é um dos melhores porque foi o time que mais segurou SG fora de casa juntamente com o Palmeiras, tá? Então vale muito a pena apostar no SG do Atlético Mineiro fora de casa. No entanto, nós temos um Havaí que tem a análise de pênalti ali como seu ponto forte, né? O Bissoli, se tiver o pênalti, vai marcar, né? E é um time que tem marcado em praticamente todos os seus jogos dentro de casa. Se eu não me engano, só não marcou em apenas um e foi contra o Internacional, beleza? Lembrando que o mercado fecha sábado às 16h30. Então corre pra montar o seu time aí que o mercado fecha meia hora antes, no caso do Cartola, beleza? Próximo jogo aqui a gente tem Botafogo contra Coritiba. Coritiba aí, como eu venho falando a semana inteira, quem assistiu as nossas lives, os nossos vídeos aí, sabe que o Coritiba é um dos piores, é o pior time fora de casa. É um time que não ganha de ninguém fora de casa. É um time que tem mais de 10 jogos que não ganha de ninguém fora de casa, né? E é um dos times que mais tomou gol jogando fora de casa. A média ali, em média, tem tomado acima dos dois gols quando joga fora de casa. Vai pegar um Botafogo que segurou nas últimas rodadas aí dois SG dentro de casa. É um time que tá vindo muito forte, tá conseguindo encaixar, tem peças boas agora. Tiquinho Soares, Jefinho, jogadores de velocidade, podem realmente complicar pra defesa do Coritiba. Então apostaria bastante no ataque do Botafogo, mas também apostaria na defesa do Botafogo, tá certo? Tamo junto! Já no domingo aqui, 11h da manhã, a gente tem Bragantino contra Goiás, tá? O Bragantino leva um certo favoritismo por jogar em casa, né? Incrivelmente, pelas odds das casas de aposta e por tudo aí, tem um bom SG, mas eu não confio, né? Principalmente pelo goleiro Cleito Alisson, sua defesa, que é a defesa do Bragantino, não é uma defesa tão confiável. Apesar de jogar contra o Goiás dentro de casa. Mas o Goiás vem surpreendendo, vem ganhando seus jogos tanto fora de casa, tem complicado pros seus adversários aí nos últimos jogos. Só resultados bons fora de casa, né? O time ganhou do Atlético Mineiro, empatou de 3x3 com o São Paulo, né? Casa e ganhou do Santos, a última vitória do Goiás aí fora de casa foi contra o Santos, né? E tem marcado gols, né? E os seus principais jogadores ali, por exemplo, Dieguinho, né? Dadá Belmonte e o principal, Pedro Raul, tem marcado gols. Então fica ligado aí que eu acho que é um jogo pra gols, apesar do SG do Bragantino ser um bom SG aqui pra rodada. Eu não confio tanto assim. Próximo jogo a gente tem o clássico carioca ali, Flamengo e Fluminense, né? O Fluminense nos últimos jogos tem levado vantagem nesse confronto aí, mas a gente sabe que o momento aqui é outro. O Flamengo vem muito bem, o Flamengo tem dois times, né? Tá jogando demais, tá inclusive em duas finais aí, na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Vai enfrentar esse Fluminense aí que vai tentar uma vaga na final da Copa do Brasil também. É um time que tá jogando muito bem também o Fluminense, apesar de ter tomado muitos gols, beleza? Eu colocaria ali como jogo pra gols, realmente, então, né? SG fica complicado. Se tivesse que apostar em um SG, apostaria no do Flamengo por jogar em casa. Próximo jogo aqui a gente tem um jogo Ceará e São Paulo, um jogo historicamente com cara de empate. Historicamente tem dado empate nesses jogos aí, né? Principalmente de 1x1 e 0x0. Então, mais uma vez, eu apostaria aqui no empate. Inclusive, eu apostaria nos dois SG's, por que não? Próximo jogo a gente tem a América, que vem muito bem no segundo turno. É um dos melhores times do segundo turno, enfrenta o Corinthians fora de casa, né? Só que dentro da sua casa, o América cedeu alguns SG's. Eu apostaria também no SG do Corinthians, mas eu acho que o momento não é esse. Eu acho que o América vem muito bem, é um time que tá marcando gols, tá jogando muito bem aí. Então, eu creio ali que pode ser um jogo pra gols pra ambas equipes. Próximo jogo aqui a gente tem Juventude contra Fortaleza. E seguindo o exemplo lá do Atlético Mineiro, o Fortaleza é o terceiro time que mais segurou o SG's fora de casa. E eu apostaria de cara, porque vai enfrentar o último colocado, que é o Juventude, jogando na sua casa, né? O Juventude não tem vantagem nenhuma, mesmo por jogar dentro de casa, né? O Juventude tem perdido seus jogos. É o pior time do campeonato, é o time que mais tomou gols aí. Então, vale muito a pena apostar no Fortaleza. Também na defesa e, por que não, no ataque, beleza? Sendo que o Juventude, junto com o Havaí, é um dos times que mais cedem pontuação pra atacante. Próximo jogo aqui a gente tem o clássico paulista entre Palmeiras e Santos, né? E nos últimos jogos do Palmeiras, dentro de casa contra o Santos, o Santos tem perdido todos aí nos últimos quatro jogos. Perdeu todos os jogos. Então, vale a pena apostar no Palmeiras. Vale a pena apostar no SG, porque o Santos acabou de perder o Lisca aí, né? Tá atrás no técnico. Então, realmente, tá ali oscilando bastante o Santos. O Santos vem muito mal aí, né? Um time que, apesar de ter grandes jogadores ali, de ser um grande clube, né? Tem essa dificuldade aí de vários anos aí já. Já assim, oscila muito, né? Um time que não dá pra confiar tanto assim, beleza? Próximo jogo aqui, também um ótimo SG aí contra o Cuiabá, né? O Cuiabá ou ganha de 1x0 ou perde 1x0. E eu acho aqui que tem tudo pro Atlético Paranaense agora, focado no Brasileirão, ganhar do Cuiabá e ganhar bem. Principalmente jogando de casa, tem o pênalti ali, que é uma característica do time do Atlético Paranaense. Jogando de casa, pode acontecer bastante, né? Terence, Kelvin ou outro jogador pode bater esse pênalti. Então, vale a pena apostar na defesa e, principalmente, no goleiro ali, que é o goleiro reserva, que tá performando muito bem. Pelo lado do Cuiabá ali, não apostaria em muitas peças. Até porque o Cuiabá tem dificuldades enormes de fazer gol, mas defensivamente joga bem. E o último jogo aqui pra fechar, Atlético Paranaense contra o Internacional. O Internacional já ganhou alguns jogos lá na casa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que agora tá fora das Copas aí e agora vai lutar pra não cair no Brasileirão. O time vem muito mal, vem de três derrotas seguidas, precisa se recuperar urgentemente. Por outro lado, o Internacional é o melhor clube do retorno do campeonato. Aliás, é o líder do retorno, né? Então, Internacional não tem nada a ver com isso, vai fazer um grande jogo e aí eu apostaria muito do meio pra frente do Internacional. E por que não? Um SG aí do Internacional poderia pintar, sabe por quê? Porque o Atlético Paranaense é o time que mais cedeu SGs jogando em casa, tá? O Atlético Paranaense é o time, quando joga em casa, cedeu mais SGs aí, cedeu vários SGs. E por que não poderia ceder pro Internacional, que é um clube que também tem uma boa defesa e pode sim vencer esse jogo e ainda não perder o SG. Beleza? Vamos lá pro Cartola FC montar o nosso time. Valeu! Fala galera, então já estamos aqui no Cartola FC. Infelizmente não é toda rodada que a gente vai mitar aqui no time tiro curto, né? Rodada passada foi uma rodada péssima pra tiro curto, né? Apenas quatro SGs ali, SGs bem fora da curva, né? A gente apostou na defesa do Ceará e perdemos o SG aí, mas vamos pra cima, ainda assim fizemos 59 pontos ali. Montar esse time aí, deixa eu vender todos os jogadores aqui. Vendemos todos os jogadores aqui e vamos montar o nosso time tiro curto. Então vamos lá. Como eu já indiquei pra vocês aí as melhores defesas, só vou mostrar mais um pouco aqui, ó galera, ó. E aí como eu já demonstrei pra vocês nas análises dos jogos lá, né galera? Tem alguns SGs que são muito bons pra rodada, por exemplo, o Atlético Paranaense é um ótimo SG. O Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, é um ótimo SG. O do Fortaleza também é um bom SG. O do Palmeiras, bom SG, né? Tem os SGs intermediários ali, por exemplo, do Flamengo, mesmo um clássico. O do Botafogo contra o Coritiba ali, o Botafogo não é tão confiável assim, mas dá pra apostar sim no SG do Botafogo. Do Ceará ali correndo por fora contra o São Paulo. O São Paulo precisa se recuperar urgentemente no Campeonato Brasileiro, né? Então vai enfrentar o Ceará, jogo com cara de empate aí. E eu apostaria aqui com a outra SG, vamos ver, do Internacional, por que não, galera? Também é um bom SG pra rodada, mas são esses basicamente aí o SG. Eu vou escolher aqui o do Botafogo, tá galera? Então bora lá, já vamos pegar o Fogão aqui. O Fogão tem segurado SGs ali em casa aí, né? Tem jogos de 0x0. Tá precisando acertar a pontaria ali. E é isso. Pegamos aqui o SG do Fogão, fechamos assim o nosso SG, mas dá pra você apostar em outros SGs aí, conforme eu demonstrei pra vocês. E ali galera, ó, só pra falar pra vocês, agora a gente vai montar o nosso time do meio pra frente. E do meio pra frente, os melhores ataques aí é Flamengo, Red Bull, né? Tem o Palmeiras ali, ótimo ataque pra você tá apostando também. Dá pra apostar muito no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro principalmente, né? E no Internacional também, porque não, dá pra apostar muito no Internacional aí, mesmo jogando fora de casa. Então bora lá, vamos pegar aqui, vamos tirar o filtro do Botafogo. A Arrascaída que decide qualquer jogo, o cara é muito bom, a qualidade incrível, né? Um grande jogador, né? É jogador pra jogar em qualquer clube europeu aí, sem sombra de dúvida, tá? Então bora lá, a gente tem o Gustavo Scarpa, um bom jogador pra gente colocar mesmo jogando dentro de casa. O Elton Rato aí, que não vem muito bem, dá pra apostar também. Fausto Vera, que é o rei dos desarmes aí, o cara, duas rodadas, mitando aí só nos desarmes. Enfrenta um time que cede bastante para os desarmes, né? João Gomes tem a mesma característica aqui, pode fazer um grande jogo aí contra o Fluminense. Nós temos o Patrick, né? O Patrick pontua bem, mas não tá bem assim no Campeonato Brasileiro, né? Mas dá pra apostar. Eduardo aqui, Carlos Eduardo. Vamos ver, André que fez 11 pontos na última rodada. Dieguinho que fez gol no Flamengo, inclusive. Tem o Ganso aqui, o Maestro Ganso, que bate pênalti, dá pra apostar também. Johan, tem o Johan de volta, quiser apostar, aposto, mas o Johan aí, né galera? Ele se machuca, aí ele volta, aí não consegue performar bem, ele precisa ter ritmo de jogo. Então eu não apostaria tanto assim. Lucas Sacha, o rei dos desarmes, já vou colocar aqui, mesmo que seja um volante aí. Eu tô torcendo muito pra esse cara, porque ele tá desarmando muito. Enquanto Juventude, Juventude perde muita posse de bola, tem menos qualidade. Pode ceder desarmes a rodo pro Lucas Sacha. Assim eu espero, tomara. Arias, que é um ótimo jogador pra gente tá colocando. Nós temos aqui, deixa eu ver. Tem o Eric aqui do Atlético Paranaense. Johnny também é uma boa opção aí pra você tá colocando. Lucas Fernandes disparado também, ótima opção, principalmente pro jogar em casa. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é isso. A gente vai fechar assim, claro, tem que ter o craque aí, né? Tem que ter o Arrascaeta. E eu vou tá fechando aqui com o Gustavo Scarpa. Lembrando que o Veiga tá machucado, né? Tá fora aí, então esse pênalti pode ser do Scarpa. Beleza? Lá nosso ataque. Agora a gente vai apostar geral. A gente vai apostar muito louco aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar ele. Tá fazendo gol fora de casa, né? Fez gol fora de casa contra o Atlético Mineiro. Fez gol fora de casa contra o São Paulo. Fez dois gols fora de casa contra o Santos. É artilheiraço do campeonato. Então bora botar ele aqui, juntamente com o Cano aí. O Cano ultrapassou ele na última rodada, mas o homem tá com faro de gol. Vamos colocar. É. Ale Fimango que vem marcando, né? Temos o Yuri Alberto que marcou na última rodada aí. Gabigol, que gosta de aprontar nos clássicos aí. Gosta de jogar muito bem. É o cara. Mas a gente vai ter que colocar o Pedrão aqui. Tá cheirando a gol, né? O homem foi convocado aí e tá numa fase excepcional. Então tem que colocar. E aí a gente aposta ali no nosso terceiro atacante. Nosso terceiro atacante vai ser o Tiquinho Soares. O Botafogo tem grande chance de marcar nessa rodada, né? Principalmente pela defesa do Coritiba. O Coritiba é uma das piores defesas fora de casa. O pior time fora de casa. É um time que tomou em média dois gols fora de casa. Então vamos apostar no Tiquinho Soares, que tá na hora de sair o gol dele. Ele tá com muita média básica. Média básica acima dos cinco pontos. Se fizer um gol, vai estourar em pontuação. Vai fazer mais de dezesseis pontos pra nós, tá bom? E com certeza ele vai ser o nosso capitão ainda por cima, tá? Vamos confirmar a nossa escalação aqui. Vamos voltar e vamos colocar o nosso banco, tá? Só vamos montar o nosso banco aqui pra gente não ficar sem jogadores. Vou colocar o Moisés aqui no nosso banco. Ali no nosso meio de campo dá pra colocar o Arias, dá pra colocar outros jogadores. Eu vou estar preferindo colocar o Johnny aqui do Internacional. Aqui no meio de campo, vamos colocar aqui o Davi Luiz jogando em casa. O Dau Pereira tem também. Pode ser um dos dois, vamos colocar aqui o Dau Pereira. No nosso banco, vamos colocar o Kelvin. E fechamos aqui com o goleiraço Fernando Miguel, que tem segurado a SG, mas nos últimos jogos não segurou. Então tá aí, tá montado o nosso time. Pega a visão aí, pega esse time e aposta aí bastante, porque vale muito a pena. Tamo junto, se quiser colocar outra defesa e utilizar do meio pra frente, faça isso, tá? Se quiser só alterar algumas peças ali também vale muito. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo.